No terceiro dia, nos rios aos céus, na cidade de Deus, Pai Todo-Poderoso, na manhã de Deus, aos filhos e aos mortos, em Deus do Espírito Santo, na natureza agora, na comunhão dos santos, na amensão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Elevemos ao Pai de bondade as nossas preces, rezando, pela intercessão gloriosa de Santa Luzia, ouvindo o Senhor. Pela intercessão gloriosa de Santa Luzia, ouvindo o Senhor. Para que a misericórdia seja cultivada em nós e em nossas comunidades com um dom precioso e divino, nós nos pedimos. É a intercessão gloriosa de Santa Luzia, ouvindo o Senhor. Para que o Senhor nos conceda visão física e espiritual para enxergarmos na outra pessoa de Jesus Cristo, nós nos pedimos. É a intercessão gloriosa de Santa Luzia, ouvindo o Senhor. Pelas pessoas com deficiência visual, para que seja valorizada com suas capacidades e para que seja garantido os seus direitos a participação na vida comunitária e social, nós nos pedimos. Pela intercessão gloriosa de Santa Luzia, ouvindo o Senhor. Pela caminhada de toda esta comunidade, de todos os cieis devoltos de Santa Luzia, para que ao participar desta festa, partilhando com alegria os dons recebidos da bondade do Senhor, sejam enriquecidos com os tesouros da sua misericórdia e recompensados a cada dia, com a graça e a paz que Ele vem nos dar, nós os suplicamos. Por todas as pessoas que contribuíram de tantas maneiras na realização desta festa, com o seu trabalho, com a sua participação, com a sua colaboração material, para que sejam cada dia associados ao mistério de Cristo Jesus, nosso Senhor, compreendendo a graça da salvação que Ele veio nos trazer, e se doando continuamente na construção de um mundo mais fraterno, de um mundo de irmãos, nós os pedimos. Peraí-se, salve-se, 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 salve-se. Entregamos ao Senhor todas as preces, orações, pedidos e agradecimentos apresentados ao longo destes dias, no Novenário e nessa Missa Festiva. Também entregamos ao Senhor os nossos entes queridos já falecidos, Aqueles que partiram na esperança da ressurreição e a dor de todas as famílias enlutadas, para que sejam consoladas na fé e na esperança da vida eterna, nós os suplicamos. Venha na esperança que nós nos amamos de cria, por Cristo Senhor. Atendei, Deus dos céus, as nossas orações de filhos e filhas, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora vamos todos juntos renovar o nosso compromisso de fé, amor e partilha, rezando a oração dos desmistas. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, pegado na cruz, trocado pelo amor, pelo Espírito Santo enterrando em vós, manifesta com esta contribuição minha perdiça e vida. solidária com a sua missão e com os mais necessitados. E todo o coração, ó Pai, cumpriu com o teu posto e recebeu, ó Senhor. Amém. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Amém. 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 Oh, é sempre triste, Senhor. Oh, é sempre triste, Senhor. Aqui trazemos as sementes, a liberdade de libertação. E os cantos armadores, cantos operários de libertação. Oh, é sempre triste, Senhor. Oh, é sempre triste, Senhor. A divina e a vida seja um peresivo entre mim e pão. É força que destrói a morte, muda a nossa sorte e a destruição. Oh, é sempre triste, Senhor. É sempre triste, Senhor. Oh, é sempre triste, Senhor. Que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, os dons que vos apresentamos na celebração de Santa Luzia sejam do vosso agrado, como vos foi precioso o combate do vosso martírio. em nosso coração de Deus, o Senhor, 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 o Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e é nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Vós sois exaltado quando celebramos os santos E tudo que eles suportaram no martírio É obra admirável do vosso poder Em vossa bondade dais o ardor da fé Inspirais a firmeza da perseverança E no combate concedeis a vitória por Cristo Senhor nosso Por isso o céu e a terra vos adoram Entoando um cântico novo E nós nos unimos aos coros dos anjos Para cantar sem cessar a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Senhor Deus do Universo Certa a terra proclam A vossa glória wurde endure 편 Certa a terra proclam Certa a terra proclam Os anjos Os anjos Os anjos 精ín 인터� Em que cada e esteja caja Vossa glória Bendito a Tele que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana Hosana nas alturas, Hosana Oração Eucarística I, acompanhe na liturgia, na página 16 Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores Suplicantes, vos rogamos e pedimos Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas Este sacrifício puro e santo Que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica Concedei-lhe paz e proteção Unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra Em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo Vicente Nosso Bispo Emérito Armando E todos os que guardam a fé católica Que receberam dos apóstolos Abençoai a nossa vida e pela vossa Igreja Santa e Católica Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Lembremos de todos que mais sofrem e pediram a nossa oração De todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço Por eles nós os oferecemos Também eles os oferecem este sacrifício de louvor Por si e por todos os seus E elevam a voz às suas preces Deus eterno, vivo e verdadeiro Para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação que esperam Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Em comunhão com toda a Igreja Celebramos em primeiro lugar A memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo A Gloriosa Sempre Virgem Maria A de seu Esposo São José E também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, Tiago e João Tomé, Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu Lino, Cleto, Clemente Cisto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisógano João e Paulo, Cosme e Damião E de todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedem-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com vossos santos Os vossos orados Aceitai, ó Pai, com bondade A oblação dos vossos servos E de toda a vossa família Dai-nos sempre a vossa paz Librai-nos da condenação eterna E acolhei-nos entre os vossos eleitos Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas Recebe-as com um sacrifício espiritual perfeito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de vosso amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Venha-nos, ó Pai, o Espírito Santo Na véspera de sua paixão Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos Elevou os olhos ao céu A vós, ó Pai, Todo-Poderoso Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos Pronunciou novamente a bênção de ação de graças E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Amém, Senhor, da vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição E vinte-se, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho Da sua ressurreição entre os mortos E gloriosa ascensão aos céus Nós, vossos servos e também vosso povo santo Os oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes O sacrifício puro e santo Puro, santo e imaculado Pão santo da vida eterna E cálice da perpétua salvação Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta Como recebestes os dons do justo Abel O sacrifício de nosso patriarca Abraão E a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes, vos pedimos, ó Deus onipotente Que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu Pelas mãos do vosso santo anjo Para que todos nós, participando deste altar Pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu O Espírito Santo nos ocorre Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Lembremos os falecidos Que nos precederam com o sinal da fé E dormem o sono da paz A eles e a todos os que descansam no Cristo Concedei o repouso e a luz, a luz e a paz Concedei-lhes, ó Senhor, a luz da fé E a todos nós, pecadores Que esperamos na vossa infinita misericórdia Concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estêvão Matias e Barnabé Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro Felicidade Perfétua, Águida e Luzia Inês, Cecília, Anastácia E todos os vossos santos Por Cristo nosso Senhor Por ele não cessais de criar, santificar Vivificar, abençoar estes bens E distribuí-los entre nós Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento ousamos dizer Pai nosso que estás no céu Santo e grato seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem o pedido Não deseje de a gente a nossa ação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o meu poder agora e a paz sempre Senhor Jesus Cristo Dissete aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor do Cristo Nos livra O poder de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós O poder de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós O poder de Deus Que tirais o pecado do mundo Trai-nos a paz Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Feliz os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor O poder de Deus Que tira o pecado do mundo Que tira o pecado do mundo Mas queremos a paz E tira o pecado do mundo Amém 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 Veja, se eu andei desde as vias, acordei a saída, como o ar me pediu. Volta, eu cheguei de caras finas, eu coloquei a saída, como o ar me pediu. Onde fomos, sabe nós, que brilha a tua luz. A lá, Senhor, é nossa voz, que é nossa vida. Nossos caminhos, então, com luz, querem nos ser assim. Que o pão da vida nos perde-vou em nosso fim. Veja, se eu andei desde as vias, acordei a saída, como o ar me pediu. Onde fomos, sabe nós, que brilha a tua luz. A lá, Senhor, é nossa voz, que é nossa vida. Nossos caminhos, então, com luz, querem nos ser assim. Nossos caminhos, então, com luz, querem nos ser assim. Que o pão da vida nos ser assim. Que o pão da vida nos ser assim. Que o pão da vida nos ser assim. Onde fomos, sabe nós, que brilha a tua luz. A lá, Senhor, é nossa voz, que é nossa vida. Nossos caminhos, então, com luz, querem nos ser assim. Que o pão da vida nos ser assim. Que o pão da vida nos ser assim. Que o pão da vida nos serve igual em nosso fim. Veja, se eu andei consciência. Nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Para necessito, peça em mente, o que a palavra nos ser assim. O que o pão da vida nos ser assim. Que a luz, querem nos ser assim. Querem nos ser assim. Vida Nossos caminhos Amo-nos Queremos ser Assim Eu mando a vida No sempre Em nosso sim Santa Luzia Protegem Os meus olhos Para que eu Veja o mundo Bem melhor Onde haja Fé e amor Onde há esperança Veja Sempre o motivo Maior Quero ver O sim Solidariedade Quero ver A boa fraternidade Quero ver O mundo Mais Igual Quero ver O bem Vencer O mal Santa Luzia Protegem Os meus olhos Para que eu Veja O mundo Bem melhor Onde haja Fé e amor Onde há esperança Seja sempre Seja sempre O motivo Maior Ó Deus Ó Deus Que coroaste Santa Luzia Entre os santos Pela dupla vitória Da virgindade Do martírio Concedei-nos Pela força Deste sacramento Superar com firmeza Todo mal E alcançar A glória Celeste Por Cristo Nosso Senhor Amém Então agora vamos preparar Para a nossa procissão As pessoas que vão pegar O andor De Santa Luzia Podem ir lá Na sacrifia O andor O andor O andor De Santa Luzia O andor De Santa Luzia O andor O andor De Santa Luzia O andor O andor De Santa Luzia O andor De Santa Luzia De Santa Luzia O andor De Santa Luzia O andor De Santa Luzia De Santa Luzia O andor 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 Amém. 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 Amém.